Fala aí galera, beleza? Zero Gives aqui, trazendo mais vídeos pra vocês E galera, hoje eu estou aqui, trazendo mais vídeos de DTRM no modo aventura pessoal Então vamos lá continuar, pera aí que eu só quero só agora mano, trocar de personagem aqui Que eu já estou enjoado aqui nesse vampiro, eu vou botar aqui meu personagem, personagem de ouro Então vamos lá galera, começar logo sem enrolação, que a gente hoje vai conseguir a skin da abelha pessoal Então vamos lá continuar a nossa fase aqui do Dedo de Deus, que eu não completei no último vídeo, beleza? E se vocês não viram pessoal, veja lá, porque está muito legal mesmo Então vamos lá, lá vem o nosso querido laser né, que é o Dedo de Deus Nossa mano, esses inimigos me deram um dano viu? Beleza, galera eu vou passar direto mesmo aqui dos inimigos, eu não vou ficar matando eles não Porque eu quero adiantar essa fase logo aqui o mais rápido possível Porque vocês já viram né cara, é a mesma coisa, só vai aumentando a dificuldade Eita pega, vai Barry Caramba mano, o Barry quase que enrolou o alívio Beleza É a mesma fase galera Vocês já viram na nossa série no modo difícil E se vocês não viram minha teoria ainda sobre o Dedo de Deus, dá uma olhada aí beleza galera E também compartilha aí para vocês me ajudarem O canal deu uma decaída aí pessoal, mas vocês podem me ajudar compartilhando beleza? E nossa mano, o Barry ficou ali parado girando Mas beleza, completamos Pelo menos o bom dessa fase é que ela não é longa né Ela não é que nem no modo história normal que a gente tem que subir ali e continuar andando Beleza então, vamos lá Pronto, troféu de prata adquirido E galera, se vocês ainda não deixaram o like pessoal, deixe o like Se inscreva no canal e também galera, compartilha o canal para os seus amigos que vocês vão estar me ajudando muito, beleza? Sério, conto com a ajuda de vocês, muito obrigado a todos aí que assistem esse canal Vocês são demais, sério galera E beleza Passar correndo mesmo Galera toda morrendo aqui né Eu não preciso matar esse cara não mano, já que o Lazy já mata para mim né Para que eu vou ficar perdendo meu tempo matando eles Nossa, vai, vai, vai Nossa, sai Ah mano, o Lazy sempre me pega Mas beleza galera, passamos a última fase do Dedo de Deus no modo aventura Agora vai ser legal galera, agora é chefão mano E vamos aqui com a Jose Eu acho bem legal aqui que o jogo meio que nos obriga a usar a Jose mano Porque tipo, a maioria da galera não usa né Usa geralmente o Dão e tão personalizado E eu não tava usando muita Jose na nossa série Por que galera? A minha Jose não tava upada mano Então meio que eu ia perder muito mais fácil Agora aí ó Agora com ela upada ficou até mais fácil de matar esse chefão E legal que ele é vermelho né cara Gostei dessa cor Muito legal cara Ele morre fazendo o símbolo de rock and roll Com os dedos Detalhe aí quem não percebeu Beleza Modo normal aqui agora Tamo até que passando bem rápido viu pessoal Opa, agora ele tá na cor dele original Então quer dizer que o vermelho é mais fácil? É isso mesmo? Ó beleza, peguei a vantagem aqui ó Não, não Nossa mano, ele me deu um dash Acabou minha bala Deixa eu ver se consigo outra arma Não, não consigo Beleza, vou tentar subir em cima dele E foi impressão Meu eu consegui dar um chute nele Eu não vi galera Nossa, eu não consegui ver não E galera, provavelmente Eu lancei Um vídeo aí da nossa nova série De Age of Zombie Então galera, se vocês não viram Dá uma olhada aí Que tá muito legal mesmo Sério Sériezinha diferente Já que Jetpack George ainda Falta atualizar Dá uma olhada aí Nessa série aí De Age of Zombie Mano, pera aí Que eu tô enrolando demais aqui Deixa eu matar logo esse cara aqui Eu tô dando umas bobeadas aqui Beleza Sempre nesse golpe aqui Caramba meu Caramba meu Boa Conseguimos aí Então galera Quem gosta de Jetpack George Fica ligado no canal Que talvez vai ter outros vídeos aí Sobre o jogo E vejo também aí Age of Zombie Que tá muito legal mesmo Sério O jogo é muito bom E é minha primeira vez jogando também Beleza Conseguimos agora o modo difícil Será que vai ficar muito mais difícil agora? No modo normal ali Eu Tomei um dano ali Porque eu fiquei enrolando Tava distraído aqui Conversando com vocês Ó Deixa eu pegar umas armas aqui Que vão me ajudar Opa Não deu pra vir Beleza Nossa mano O modo difícil aqui Fica cheio de espinhos No meio do caminho Pera aí Beleza Calma Boa Consegui Ficar batendo nele aqui Pronto É só dar esse golpe aí Que é a fraqueza dele Pronto Beleza Vamos lá Cadê ele Nossa ele chegando aí Jogando água Pera aí Será que dá pra acertar ele daqui? Ó Dá galera Nossa Mano Morri Deixa eu ver aqui Acho que eu vou pegar um escudo aqui Pra me ajudar agora Pra eu não perder tempo Né Nossa Beleza Consegui Nossa galera Tá complicado agora Eu acho que eu vou ter que cortar essa parte no vídeo Nossa mano Como é que ele me acertou? Como ele me acertou Cara Tá Eu vou pegar agora esse daqui E vamos lá É sério isso? Olha isso Como assim galera? Não Como assim né? Pera aí né Pera aí Como assim galera? Tá Pronto Vamos lá. Boa galera, consegui derrotar ele. Sério, o problema real dessa fase é esses espinhos aqui galera, que eu fico toda hora me batendo. Eu tenho que me concentrar em três coisas, no bicho, no cachorro e ainda nesses espinhos. Mano, sério, deixa aí nos comentários que também teve dificuldade nessa fase, mas eu consegui depois de três tentativas. E ó galera, uma dica aí pra quem já completou tudo, já upou todos os personagens, vocês vêm aqui ó, aí vocês conseguem mais reforços galera. Como eu tô conseguindo agora, deixa eu coletar agora tudo, já que eu peguei o giro de 10 né. Pronto galera, eu consegui recuperar meus dois, minhas duas vantagens ali. E beleza, agora vamos aqui continuar, que agora vamos aqui com o Dan matar inimigo. Então vamos lá. Beleza, nossa viu, foi complicado. Olha só galera, agora a gente vai fritar as abelhas, vamos lá então. Nossa, olha elas voando mano, que engraçado, olha elas voando. Engraçado que aí elas voam né, mas se eu pegar isso aqui eu quero ver se eu também vou voar que nem elas. Mas beleza né, jogo é jogo. A maioria dos jogos são assim né. O chefão é sempre melhor que você. Mas beleza, vamos lá. Ó, tô gostando dessa fase mano. O inimigo é diferente. Será que rola mano, um vídeo falando das piores... Dos piores skins personalizados que a gente enfrenta no jogo? Será que rola pessoal? Beleza, olha só, nem vi passar o tempo viu. Beleza, ó conseguiu um baú. Tá. Ok. Pronto, vamos aqui de novo. Nossa, a primeira parte foi bem fácil. Tá, agora eu acho que vai piorar provavelmente. O legal dessa fase aqui é que elas são diferentes né. Pelo menos isso, não é a mesma fase só com a dificuldade maior. Beleza. Ó, tô gostando de enfrentar essas abelhinhas aqui. Deixa eu dar um golpe nela aqui, carregado. Nossa, ele ainda me deu um chute. Pronto. Pena que quando a gente conseguir essa esquerda a gente não vai voar aqui nessas abelhinhas né. Boa. Carrega aqui um golpe. Ah, não consegui pegar os dois. Mas beleza, completamos aí. Foi bem fácil. Agora que as coisas vão começar a piorar porque vai vir um modo difícil. Ou não né, talvez seja fácil também. Beleza. Beleza. Beleza galera, eu tive que cortar o vídeo aqui porque acabaram me chamando. Mas já estou de volta aqui e consegui essa abelhinha mano. Poxa, o ruim é que eu queria usar ela agora. Tipo, agora pra completar esse último história aqui dessa fase. Mas o jogo infelizmente não deixa né. Mas mesmo assim, bora dar uma olhada nessa abelhinha. Vamos lá então. Como eu falei, pena que a skin não voa né. Que nem a fase mostra né. Aquela aqui. E beleza. Ó, a skin é muito legal mesmo. Aqui é a versão feminina ó. Muito boa mesmo. E vamos ver aqui agora. É, deixa eu ver aqui as habilidades. Beleza. Tá, dá mais 10% de ouro caído. Legal né, mais ou menos pra quem tá começando aí. Bônus de vida. Isso é bom, isso é muito bom mesmo. Mas só que é 25%. Se eu não me engano tem skins que dão mais né. Eu acho que tem... Ah não mano, eu acho que 25% é o máximo se eu não me engano. Eu acho que é o máximo galera. Se eu não tô enganado. Beleza. A mão aqui dá chance de acerto alto. Mas só dá 10%. Eu acho que tem algumas aqui que são melhores se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu prefiro esse daqui. O dano de corpo a corpo mais 7. Mas beleza então. Tá, e esse daqui protege 25% de choques. Ah, a skin da abelha é boa viu. Não é tão ruim não galera, sério. Claro que tem melhores. Tem né, mas só que pra quem tá começando aí eu acho muito boa. Então vamos agora completar aqui o último estágio. Da parte das abelhas. Vamos lá então. Será que agora vai ser mais difícil cara? Provavelmente sim né. Mas bora ver. Beleza. Tá até que bem fácil né. Com eu usando esse golpe. Dando esse chute né. No ar. Nossa, eu consegui dar um gancho que eu nem vi ali. Peraí, deixa eu agarrar aqui uma abelha. Nossa, eu não consigo agarrar galera. Ela sempre tem uma que me bate. Nossa, peraí velho. Deixa eu tomar cuidado aqui antes que essas abelhas me matam. Vamos lá então. Nossa, elas são chatas velho. Elas ficam perseguindo mesmo. Nossa. Caramba meu. Beleza. Consegui recuperar minha vida. Nossa. Peraí que agora eu vou metralhar vocês. Toma. Morrem abelhas. Toma aí ó. Boa. O dano deitetizador aqui na área chegou. Beleza. Carregar aqui um golpe. Mano, essas abelhas não morrem com o golpe carregado galera. Eu não acredito. Beleza. Vamos lá. Tem que ter cuidado ainda com o tempo né. Pronto. Acabou agora minha arma. Agora já foi. Peraí mano. Deixa eu correr aqui pelo mapa pra eu pegar relógio. Senão eu vou morrer por causa do tempo. Beleza. Nossa, não foi a última. Olha só quanta abelha ainda tem aqui. Nossa, não é a praga. Você só pode. Boa. Toma. Beleza. Nossa, sai. Mano, quanta abelha. Meu Deus do céu, quanta abelha. Vamos lá. Morre. Nossa dama, você tá meio decaidinho viu. Não tá acertando os golpes de umas abelhas. E ainda tem um monte aqui voando. Beleza pessoal, conseguimos. Perdi um pouco de vida, mas também não foi tão difícil assim não viu pessoal. Eu fiquei só na base desse chute aqui ó. No ar. Mas beleza galera. Foi bem fácil. E troféu de ouro adquirido. E assim conseguimos completar 100%. Nossa, 20 vales, caramba viu. Conseguimos galera, completar 100% da aventura de abelha. Beleza galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal pra quem não é inscrito. E também compartilhe mais o canal com seus amigos galera. Pra fazer nossa família crescer mais e mais. Beleza. Valeu, falou. E fui!